Acabo de receber esse produto aqui da Hungria E vamos então ver o que acontece Vamos abrir, se tudo correr bem, deve ser um helicóptero A loja é aquela Everbuying ou alguma coisa desse tipo assim Então vamos abrir para saber como está o produto Deixe-me colocar a câmera aqui Eis aqui um mini helicóptero em cima S6 Esse helicóptero é muito bom Então chegando aqui o embrulho Vamos aqui tirá-lo da caixa E aí 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 E aí